É só estudar e realizar a prova de títulos? Não. Não. Se você quer ser um profissional que apenas decora um livro, não serve de nada pra mim. Vamos lá. Vou pegar aqui um Fisiopatologia Pulmonar Moderna, West. Fisiopatologia Pulmonar Norderna. É uma leitura obrigatória, certo? Fisiologia de West é uma leitura obrigatória. Tem que ler. O livro é um curto. Se você souber decorar desse livro, souber decorar desse outro livro aqui, Reabilitação, você vai decorar do livro de terapia, fundamentalmente a terapia respiratória é de EGA. Você é um profissional especialista pra mim? Não. Saber decorar, a gente compra um livro. O profissional especialista, como já repeti algumas vezes, é aquele profissional que sabe atender, que sabe avaliar e ter essa conduta, e realizar a conduta de maneira assertiva. Estarar na terapia intensiva, e ter um paciente que é pra ser desmamado da ventilação mecânica, e a equipe médica diz que acha que o paciente não é pra ser desmamado, porque não tem alguns conhecimentos, e você pega e diz lá, olha, o paciente tem todas as condições clínicas, de acordo com avaliação fisioterapeuta, tem máxima satisfatória, passou no teste de respiração espontânea, tá respondendo os comandos, tem um pico de fluxo respiratório, 120 minutos por minuto, força muscular periférica, o MRC de 48, tá bem adaptado na ventilação mecânica, e o paciente tem condições progredir pro desmame. Ah, mas tá com drogas vazioativos baixos. Não é um critério pra interromper. Então você se posiciona, o paciente é estubado, progrede bem, evolui e tem alta. Isso é ser um profissional especialista. Então não é só estudar e realizar uma prova. Isso é algo que você vai ter que fazer e faz. Deve fazer. Eu tenho orgulho de ter o título de especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e o título de especialista em fisioterapia respiratória. Tenho dois títulos de especialista na área. Mas não é isso que vai fazer a diferença. Se eu tivesse os dois títulos e não soubesse atender bem, fazia diferença nenhuma. Não ia salvar a vida nenhuma. Se eu tivesse aqui atrás de mim, todos os títulos colados aqui atrás, e eu não soubesse atender bem, não ia fazer diferença nenhuma. A diferença se dá pelo resultado. Ser especialista é ter resultado com o paciente, ter resultado onde você trabalha, progredir pra virar um coordenador, progredir pra virar uma rotina. Tem um aluno do método fisioterapia intensiva mesmo, Bruno Tavares, que com seis meses de formação de fisioterapeuta, ele saiu de platonista pra rotina, começou a progredir aí na carreira, já tava achando chamado de um hospital pra outro hospital, era chamado o... e tava negando ali porque já tava com muito manda aí já bem presente dentro da terapia intensiva, já dando palestras, recebendo estagiários com um ano e meio de formado. Por quê? Porque ele sabe avaliar, traçar uma conduta e realizar a conduta. Ele nem realizou a prova ainda de título, vai realizar agora, desse ano. Então é isso, é saber avaliar, traçar, realizar a conduta, ser esse fisioterapeuta que vai modificar o desfecho. É isso que você tem que correr atrás. E qual o jeito errado de se transformar em especialista? É você não correr atrás de gerar intervenção assertiva pro paciente. Como assim, você, como eu disse, né, durante a live, você se forma, aí vai pra graduação, depois vai pro mestrado, depois vai pro doutorado, passa cinco, seis anos fazendo isso, aí faz uma prova de título, passa da prova de título e não atendeu o paciente. Não, não, não aprendeu a resolver caso clínico. Você é um especialista, pra mim, você não é. Você vai modificar o desfecho, tem uma intercorrência lá, uma intercorrência na UTI. Chama o fisioterapeuta e você fica perdidão. Então, o jeito errado é você achar que é só... Não, é pensar, raciocinar, desenvolver o raciocínio clínico. Pilares que eu identifico que é extremamente necessário. Conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Conhecimento teórico é você ter toda a base científica pra saber o que tá fazendo. Conhecimento prático é saber como, o que e quando fazer qualquer conduta. Iniciativa e atitude é você se posicionar como fisioterapeuta. Esses três pilares somaram a capacidade de avaliar o caso clínico, que é o desenvolvimento do raciocínio clínico, é que faz você ser esse profissional diferenciado. Como começar? Comece dando o primeiro passo. O primeiro passo é você colocar a cara e estudar o conhecimento teórico. Colocar a trara, estudar o conhecimento prático e treinar a iniciativa e atitude. Dessa maneira, você vai progredindo de maneira gradativa. Acompanhe os conteúdos aqui dentro do Instagram, Facebook e YouTube. Eu discuto esses pontos. Passi pra dessa semana, dos eventos que eu realizo. A gente vai estar sempre discutindo esses pontos e você dar esse primeiro passo. Então, esse primeiro passo. Comece. Comece que a evolução vai ser de forma gradativa. Qual é o segundo passo? Identifique as suas dificuldades e comece a preencher suas dificuldades com o conhecimento. O terceiro, se aproxime de profissionais que podem te ajudar. Profissionais que deem resultado. Faça network. Então, se aproximando de profissionais que têm resultado, fica muito mais fácil você ter resultado. Se você está numa terapia intensiva, que tem vários profissionais que realizam condutas desnecessárias, você vai criando aquele viés. Então, se aproxime de profissionais. Ah, não estou atuando ainda. Aí mesmo que você tem que começar a preencher esses recursos de conhecimento, a desenvolver essa capacidade, a evoluir de forma gradativa essa sua capacidade de atuar na UTI com segurança. peça. e aí